É terra tão linda, é terra tão boa, terra dos canaviais, no Brasil a gente faz. Cidade nordestina, é de Alagoas, Correio e Paraíba, tem matas e animais, tem Santa Tereza, beleza natural, tem usina brasileiro, a história não pode acabar, tem planeta e faixa com a escritura popular. Vem a conhecer, Atalaia é meu lugar, nossa terra mãe, Atalaia é meu lugar, o folclore mais bonito, você vai se encantar. Tem espão de Atalaia, tem guerreiro, tem cavalhada, tem a luz, o chulapa, a malonroça e muito mais. Tem fé e religião, muita paz no coração, nossa senhora das brotas, padroeira do lugar. Vem a conhecer, Atalaia é meu lugar, nossa terra mãe, Atalaia é meu lugar. Vem a conhecer, Atalaia é meu lugar, nossa terra mãe, Atalaia é meu lugar.